Muito bem galera, vamos para mais uma luta da nossa competição de duplas. De um lado temos aí o time Volperdemus jogando de LAN e Mística. E do outro lado temos o Toxitus com Striker e Feiticeira. Começa o primeiro round, Striker vai ali já fazendo aquela firula inicial, ganhando Stellage Points. O time Volperdemus está mais defensivo, o Striker vai para cima ali da LAN, ela puxa o voo já, ele continua em cima dela, tentando colocar pressão. Mas ela vai se afastando, todo mundo ali focado em cima. Nossa Mística agora e a LAN tomaram um estouro ali do time Toxitus. A Mística já foi explodida e a LAN ficou sozinha agora. O 2x2 com a LAN eu acho que é até um cenário possível, apesar de nunca ser favorável. Mas contra uma Feiticeira e um Striker eu acho que não sei se vai dar bom. A LAN fica sozinha agora, vai gerenciando os ataques ali do Striker por enquanto, vai tentando puxar um Stull. Jogou o Shoryuk agora, o Knockdown não vem, ela puxa o voo, sai, mantendo a distância. Foi para cima agora, tentou o Knockdown ali em cima do Striker, ele se afastou rapidamente. O Knockdown em cima da Feiticeira e ela quase explode! A LAN agora vai o Milde ali, agora fazendo a sequência em cima do Striker e força ele a utilizar a Escape também. Rapaz! Olha essa LAN como vem! Conseguiu o Knockdown em cima da Feiticeira, quase explodiu! Tomou o 3x2 nas costas agora! A LAN ficou distraída ali! Não viu de onde o oponente estava vindo, tomou só aquela Jink Dama Negra nas costas. Entrou em rigidez, não teve o que fazer. A própria Feiticeira finalizou, não precisou nem da ajuda do Striker. A LAN estava desenrolando ainda a situação, mas acabou vacilando ali. Deu um vacilo, não percebeu de onde estavam vindo os oponentes e dançou. Muito bem, vamos para o segundo round. Por enquanto, 1x0 para a Tuxitos. Primeiro Dream of Doom ali em cima da Feiticeira. Feiticeira, Feiticeira vai para o chão, está tomando a sequência da LAN inteira e foi explodida já a Feiticeira. O Striker logo em seguida vai junto também. O Engage agora feroz do time, voo perdemos. A LAN veio para cima ali, desviou do primeiro Dream of Doom da Feiticeira. Parece que a LAN conseguiu o Knockdown ali quando fez o pouso do voo. O ataque em conjunto ali explodiu a Feiticeira e logo em seguida a Mística soltou o dragão ali na cara do Striker e fuzilou o menino. Partida empatada. O Striker agora vai fazendo ali o x1 com a LAN. A Feiticeira vai desenrolando por enquanto com a Mística. Temos agora os dois em cima ali do time. O time voo perdemos, a Mística foi forçada a utilizar o escape. A LAN fica sozinha mais uma vez. E aí a forçada a utilizar o escape logo em seguida. O time Topsips agora com a vantagem. O Dream of Doom ali defendido. Feiticeira vai para cima agora da Mística. Explode a Mística. Temos novamente a LAN no 2x1. Ela vai para cima, jogou o Knockdown em cima da Feiticeira. Conseguiu prolongar ali o suficiente para forçar a Feiticeira a utilizar o escape. O Striker também já foi eliminado antes. Eu nem vi o momento que o Striker foi eliminado. Agora temos o x1 de Feiticeira contra a LAN. Mais uma vez o Dream of Doom ali de surpresa. Dessa vez a LAN conseguiu escapar. Tentou o Knockdown agora em cima. A Feiticeira esquiva rapidamente. Erupção da Feiticeira está longe para conectar qualquer. Lá vem ali a forçada no lombo. A LAN consegue escapar. Acaba tomando a rigidez. Foi para o chão. Explodida no x1 ali de LAN e Feiticeira. A Feiticeira leva para casa. 2x1 aí para o time Topsitos. A LAN tentou ali escapar no finalzinho da animação do Green Reaper. Tentou jogar ali o Knockdown, mas a Feiticeira esquivou a tempo. A única chance que a LAN tinha, ela acabou não conseguindo pegar o timing ali incerto. Da animaçãozinha do final do Green Reaper. E aí temos 2x1. Topsitos agora bem próximo da vitória. Trimafidum em cima ali da Feiticeira da Mística. Já tomou ali um dano gigantesco. E foi explodindo de novo a Mística. A LAN está numa jogada solitária nesses últimos 2 rounds. Já fazendo a sequência ali. O Stryker quase foi fatiado por ela. A LAN está no grab. Puxou o escape. Apesar de ter tido um bom engage ali. Acabou ficando na mão do Stryker. Está agora sem o recurso do escape nas mãos. Se for agora para mais um CC, não vai levantar de jeito nenhum. Foi para cima agora do Stryker. Conseguiu o grab. Mas a Feiticeira estava de prontidão ali para jogar o stun e salvar o parceiro. Ela conseguiu sair do stun, mas não deu tempo para revidar os ataques. Já tinha tomado muito dano e acabou sendo explodida também. Finalmente temos aí 3x1 para o time Toxitos. O time Toxitos então segue adiante na competição. Na tabela de repescagem. E o time voo perdemos. E infelizmente é eliminado da competição. E é isso então, né?